E aí meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui no jogo Zepeto, mais uma vez pra vocês. E no vídeo de hoje estou aqui como entregante do Night O'Night, estou nessa rua linda, maravilhosa, que parece que é uma praia. E eu vou mostrar tudo pra vocês, gente. Bom, como vocês sabem, eu virei um entregante do Night O'Night aqui no Zepeto e também virei um entregante do Night O'Night no Blackpink. Eu amo muito esses dois grupos, mas também amo BTS. Então, gente, vamos lá. Então, eu já estou tentando fazer um videoclipe na Naná, junto com a galera do Night O'Night, né? Então, vamos começar. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos começar. Vou mostrar um pouco da minha rotina no Zepeto pra vocês. Bom, aqui está a praça, né? A praça que liga a praia. E o Zepeto é um jogo que, assim, ele é bem legal, mas não tem tanta funcionalidade como tem na Valken Live ou em outros jogos. Então, gente, comentem aí jogos pra eu estar gravando com vocês. Gente, eu estou aqui nadando de roupa, meu Deus, vai sujar toda a minha roupinha. Quer dizer, sujar não, molhar. Já molhou, né? É verdade. Mais nada não, vamos lá. Olha que casa gigante. E... É, basicamente é isso. O jogo, ele tem várias funcionalidades. Mas então, pessoal, é... Basicamente, essa é a minha rotina aqui no Zepeto. E... O jogo é bem legal, então eu aconselho vocês jogarem, se divertirem muito. Mas agora vamos pra outro tipo de jogo, que é bem legal. Então, vamos lá. Bom, gente, eu saí agora do Zepeto e vim pra esse joguinho, que é BMX Leste. Não sei se é assim que se fala. Mas é um jogo, basicamente, que você tem que correr com a sua bicicleta. E seu objetivo é pegar as moedas e não bater nos carros e nem em qualquer outro lugar na pista. E é um jogo bem legal que eu tô trazendo hoje pra vocês. Se vocês querem que eu traga outros jogos, novos jogos, vocês me falam aqui nos comentários que eu gravo pra vocês. Então, vamos começar aqui. Então, gente, vocês querem que eu grava o jogo? Maria Clara, grava o jogo? Eu gravo, tá bom? E, gente, eu sou muito ruim nesse jogo. Acabei de baixar, né? E eu não sei. Sou muito ruim, amiga. No início do jogo, quando você está lá, ele ensina você a jogar pra cima, pra baixo, essas coisas. Então, dá pra você se divertir muito com seus amigos. Fazer várias corridinhas com eles. Então, é um jogo bem legal. Mas aqui também é muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Gente, tá vendo? Muito rápido. E tem hora que você fica sem saída. Ai, meu Deus. Então, é muito bom, né? Esse tipo de jogo. Então, gente, eu vou pegar e fazer umas perguntas pra vocês. Qual é o tipo de jogo que vocês querem que eu traga aqui pro canal? Tipo, eu já trago, assim, vários joguinhos pra vocês, né? Eu trago, eu já jogo o... Ai, gente, esqueci aqui, tô enrolada. Eu gravo pra vocês um jogo de Usworld. Gravo Usworld. Gravo Roblox. Gravo Free Fire. E também gravo... Também gravo Zepeto, né, pessoal? E gravo... Umas séries de Gacha Live, né? Gravo esses tipos de jogos. Mas se vocês querem que eu grava mais jogos... Tipo, sei lá, jogos aí. Vocês falem aí nos comentários que eu trago, sim, certo? Se vocês seguirem, é uma ordem, é um mandato. Então, eu faço. Trollagem também. Indiquem trollagem pra fazer alguns jogos. E... E, gente, eu tô surpresa que eu ainda não perdi. Tô surpresa. Ah, foi tão pouquinho. Ai, morri. Então, o vídeo de hoje, pessoal, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like. Se inscrever, você que é novo, você que não é inscrito. Compartilhar com seus amigos. E escrever sugestões para os próximos vídeos. Jogos novos. Brincadeiras novas. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo. 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 Um beijão e até o próximo vídeo.